Eu acho que eu deveria abrir esse programa com o hino do São Paulo pra incentivar o meu time nesse mata-mata da Copa do Brasil. Mas como eu estou rodeada de palmeirenses, né, corintianos, isso não vai acontecer, para com essa marcha aí, que isso... Para! Isso daí não vai dar sorte no meu tricolor, que precisa muito da sua torcida hoje à noite, lá no Murumbi, aê! Enfrentando o Flamengo, vai ser fácil? Não! A gente vai conseguir? Vai, né? Pensamento positivo. Importa ou não importa o pensamento positivo, doutora Tatiana de Souza, advogada especialista em Previdência Social. Em relação ao INSS, não ajuda não, né? Olha, realmente no INSS você tem que batalhar, ir atrás, se esperar só pela boa vontade, vai demorar um pouco mais. Mas não vai dar. Hoje ela está aqui pra responder a sua pergunta. Pode mandar a pergunta, vai se aposentar, já está aposentado, a aposentadoria não sai, pergunta que ela responde. E tem novidades no INSS pra contar pro nosso público, doutora? Tem sim, a gente trouxe e vai esclarecer ainda hoje. Eba, beleza! Hoje também um especial sobre amamentação aqui no programa. Você vai ver que é mais fácil do que falam e é um ato de amor também. Agora eu estou recebendo aqui a fonaudióloga Kelly Carvalho, que sabe tudo do assunto. Ô Kelly, qualquer mulher, né, mãe, consegue amamentar? Salvo raras exceções, pode amamentar. Inclusive mães que adotam seus filhos ou mães que não gestam seus bebês também podem amamentar. Olha que coisa fantástica! É o organismo feminino, não é? E na culinária hoje tem a chefe Flávia Itália. Flávia, pra aquecer esse dia frio, mais um. O que você preparou pra gente? Duas coisas, um creme de abóbora e um creme de bandioca, bem quentinho. Ai, que delícia! Com franguinho e com carne seca. Bom demais, né? Tudo isso e mais você aqui com a gente, após o intervalo. Hoje nós estamos recebendo a Flávia Itália aqui no programa. A Flávia é da cidade de Santos, veio de lá, acordou bem cedinho, né? Hoje eu madruguei. Obrigada, viu? Um beijo a todos aí de Santos. E ela que preparou essa mesa bonita, e esse é um trabalho que você desenvolve, né, Flávia? Você cozinha, é personal chefe, mas pra, sabe aquele, um batizado, não é tanta gente, às vezes é difícil pegar um buffet, a Flávia faz, um jantar especial que você tem que oferecer, e você também coloca a mesa. É, meu trabalho não é só ir na casa da pessoa e cozinhar, mas sim montar uma mesa posta, com um acervo diferente, mostrar um colorido que de repente no dia a dia a pessoa não consegue fazer, por falta de tempo. E às vezes nem lembra que tem alguma coisa bonita em casa e pode colocar a mesa. Meu trabalho é justamente isso. Essa daqui, por exemplo, você gastou não muito, porque pães, né? E de verdade tudo aí a gente vai reaproveitar, né? Certo. Porque são legumes que ainda estão em natura, a gente depois vai processá-los e, enfim, não desperdiça nada, desperdiço zero. Bom, e com esse frio, eu tava contando pra ela, acho que já contei pra vocês, a gente sempre costuma fazer a semana da sopa em julho, porque é um mês mais frio, né? De inverno mesmo. Mas em julho fez tanto calor que eu falei, vamos passar direto pra essa semana da sopa. Mas ele veio. Mas veio, veio atrasado, mas veio. Veio com tudo. E olha, vai melhorar um pouquinho, mas segundo a meteorologia, segunda e terça, se prepare porque é friaca daquelas. Então já vamos ensinar a fazer duas sopas cremes pra você ter em casa aí como opção e fazer pra família e baratinho, né? Vamos começar com a diabóbora com carne seca e queijo coalho. Quer combinação melhor? Tem não, né? Olha, a gente começa, é muito rápido, é muito simples, até quem não gosta de cozinhar vai fazer isso numa boa. Um fio de azeite na panela e aí a gente vai colocar pra dar uma dourada, deixa abaixar um pouco. Vai dourar bem rápido, porque olha como assim já. É, o fogo já tá potente. Tá potente. Aí a gente vai colocar a cebola pra dar uma refogadinha junto com o alho. Ok. Então ela usa meia cebola picada, 400 gramas de carne seca, dessalgada, cozida, desfiada. Ela explica já já. Nesse um fio de azeite ela colocou também dois dentes de alho. Vai usar 600 gramas de abóbora cabochó, que é a japonesa, tá? Isso. Essa aqui tá aqui na mesa, ó, de casca verde dura, mas é uma delícia essa abóbora. Um litro de caldo de carne, sal, pimenta a gosto e queijo palho pra finalizar. Pronto. Foi isso. Aí o que a gente faz? Com a cebola refogada, a gente vai pegar a carne seca, que eu já trouxe ela de salgada, cozida e desfiada, pra gente poder adiantar o processo aqui. Mas isso também é bem tranquilo fazer. Com a cebola refogada, a gente coloca isso daqui, Cláudio, parece... Esse fundinho é bom, né? É, onde dá todo o sabor com o alimento. Então a gente não pode desperdiçar e nem pensar que a gente tá queimando o alimento. Isso não é alimento queimado. Isso traz sabor pro alimento. E aí a gente... E nada como o tempero bem estrugidinho, né? Porque senão fica sem graça. Não, comida sem graça não, não. Comida sem graça não, não rola. Nem hospital rola comida sem graça. Não, nem hospital, pelo amor de Deus. Já chega quando a gente tá doido. Exatamente. Aí, olha, aqui a gente vai esperar a carne dar uma refogadinha. Eu vou colocar sal e pimenta. Coloca um pouquinho de sal, depois a gente prova se tá no ponto. Pronto a pimenta. Eu tô usando a branca, pode ser a preta. Agora tem aqueles mix que a gente tá com pra misturado. E aí a gente faz isso aqui e espera processar. Enquanto isso, eu também já trouxe pronto a abóbora cozida. Só que o que eu fiz, Cláudia? Eu cozinhei ela num caldo de carne. Você cozinha já sem a casca, né? Sem a casca. Mas pode pôr a casca também, que é fonte de fibra. Essa daqui, ela tá sem a casca. Mas aí, enfim. Tudo bem. Aqui já tá... Você cozinhou essa abóbora com sal ou não? Não, eu não coloquei sal, mas eu cozinhei ela no caldo de carne. Ah, ok. Que você pede aqui. Isso, é. Não gosta, acha forte o caldo de carne. Pode usar o de legumes, que ele é mais neutro. Aqui tá o caldo de carne. Cozinhou e bateu? Cozinhei, bati e aí fica assim. Olha que delícia. Aqui já é um creme. É verdade. Cadê? Não sei se dá pra mostrar. Ali, ó. Vira o monitor, aquele monitor um pouquinho, Kátia, por favor. Aqui já é um creme, olha. Já tá bem cremosa. Já dá pra parar por aqui. Então, não faça isso com muita água. É o que se pede aqui. É um litro de caldo. Isso, isso. De carne pra você colocar a abóbora para cozinhar. Isso. Aqui deu a carne. Agora a gente vai colocar o caldo que já tá processado na carne. Gente, até quem não gosta de cozinhar vai se aquecer. Consegue fazer isso. Porque é muito simples, não é? E vai comprar a pronta pra você ver quanto que não custa. Não, e de repente nem traz o mesmo sabor que, né, no... Nada como saber o que você tá comendo, né? Olha, agora a gente vai agregar tudo isso daqui e vai deixar... Olha, se tivesse uma sopinha dessa agora, eu comeria. Você não comeria? Sopa é janta? Eu acho. Eu também acho. Eu também acho. E tem muita gente que troca, né? Eu... Qualquer tipo de jantar. Nossa, quando tá frio, então... Eu troco. Eu sou dessa, eu sou dessa. E tem tantos tipos pra fazer, tem tanta coisa, né? Não, e assim, a criatividade vai longe, porque é muito democrática a sopa. E cozinhar é isso, né, Flávia? É criar, experimentar. E assim, às vezes você pode fazer com o que você tem em casa, você pode trocar um legume pelo outro, o creme e a sopa nunca vai errar. Ela sempre vai aquecer, vai dar um sabor gostoso e você nunca vai errar. Ó, a gente vai provar o sal, a pimenta. Aqui eu vou colocar mais um pouquinho de sal. E aí, aqui, se você quiser, você já para aqui. Tá. Mas, como a gente não vai parar por aqui, eu trouxe queijo com alho. Que vai ficar uma delícia aí, vamos combinar. Mas aí, às vezes a gente acha que é difícil de achar. Não, não é difícil. Não, esse daqui que você tem em palitinho, eu trouxe mais fácil no Brasil todo. Então, esse eu trouxe no palitinho, porque a gente acha em qualquer mercado. Até pra apresentação, às vezes você quer receber uma visita em casa, olha como fica bonitinho. Fica bonitinho, né? Uma com o buquinho e o queijinho em cima. Ó, quando ferver, ele já tá bom. Aí, o que a gente vai fazer? Vou tirar daqui. Ah, esse você vai colocar em pedacinhos. Ou queijo com alho? Então, aí eu trouxe duas formas de apresentação. Como que a gente pode apresentar dessa forma? Tá, que ficou bem legal. Aí, você pode dar uma grelhada nele na frigideira ou assar, assim, desse jeito. Não sei, não é, né? As pessoas, às vezes, não têm acesso, mas pode ser no maçarico. Ok. Não é todo mundo que tem. Ou então, a gente pode empratar, como eu fiz aqui. Aqui, na verdade, olha. Aqui eu empratei, coloquei o queijo coalho. Mostra aqui pra mim de cima, por favor. Coloquei o queijo coalho. E ela colocou o queijo... E deu uma maçaricada. Olha aqui, olha. O queijo coalho, assim, já em pedaços. Então, prepara um, eu vou dar um recado desse jeito. Vamos, vamos fazer isso. Eu quero falar com você sobre o Rede TV Plus. Gente, neste ano, nessa nova etapa, tá cheio de novidades. Para essa nova temporada, são prêmios incríveis, que você concorre todos os dias. Airfryer, Xbox, iPhone, churrasqueira elétrica e muito mais. E olha só, desta vez, a atração principal é nada mais, nada menos do que esse carro do futuro. Olha que bacana, é um Volvo XC60. Um automóvel híbrido com motor flex, que funciona também de forma elétrica, com desempenho de até nove horas sem carregar. Não é demais? Muito bom, hein? Dá pra fazer aquela viagem legal, aí recarrega lá e volta. Além de sustentável, ele é super econômico. Que lindo! Nossa, e é status pra você. E sabe quanto custa esse carrão? Mais de 390 mil reais. É o maior prêmio já entregue até hoje. Agora, o mais importante pra você concorrer a tudo isso, você paga apenas 5 reais. Acesse, então, redetvplus.com.br e faça a sua assinatura. E pra facilitar, são várias formas de pagamento. Sabia que agora, inclusive, você pode pagar com o Pix? É o maior festival de prêmios do Brasil que quer tornar você o próximo ganhador. Agora, eu vou falar, viu? Se você fala assim, ai, mas é difícil, ai, mas será, ai, mas não sei o quê. Nem participa. Porque isso daqui é pra gente positiva, que pensa, quer saber de uma coisa? Vou entrar nesse negócio, vou pagar 5 reais, que é muito pouco e vou ganhar muita coisa. E vou ganhar o carro, o carro vai ser meu. Boa sorte. Gente, assim vai longe. redetvplus.com.br Bom, a sopinha já está aqui e o queijo também. É, eu empratei dessa forma. Eu coloquei ela, o queijo coalho, e aí a gente pode levar isso pra gratinar. Tá. De forma convencional no forno. Ou a gente usa o maçarico, que eu não sei se, né, não é uma coisa acessível a todos. Olha o fogo. Ah, mas hoje em dia tá tão baratinho, né? Já no bombeiro. Aqui é rapidinho, ó. Olha o cheiro. Pronto. Legal. Tá prontinho. Aqui uma forma diferente de servir, bem legal. Você pode fazer até na frente dos convidados. Vamos partir pra outra, então? A outra eu coloquei um fio de azeite. Tá. Lembrando que daqui a pouquinho a doutora Tatiana de Souza vai estar no ar falando sobre aposentadoria. E pra você que está grávida, pra você que tá amamentando, tá com alguns problemas, ou tá pensando já, ai meu Deus, é amamentação, o que é que eu faço? Você vai descobrir que é mais fácil do que tudo que você imagina com a Kelly que já tá aqui, né Kelly? Que é fornoaudióloga. Fio de azeite. Tá. E a cebola? Cebola e o alho pra refogar. No mesmo processo. Ok. A mesma coisa, né? É, o inicial é o mesmo. Só que aqui, como a gente vai fazer um crocante com a carne de porco, você vai pegar a carne de porco, essa aqui é o filé suíno. Olha só, você corta ela em cubinhos assim, ó. Coloca sal e pimenta e vai passar isso, fazer uma milanesa, ovo e... E farinha. E farinha, tá? E frita. Tá aqui. Ah, tá. Aí a gente vai fritar. Óleo não muito quente, né? Não, não, sim. Isso é legal, Cláudia, porque vai dar uma crocância no creme. É uma proteína, né? Aqui no abóbora a gente usou a carne seca e aqui a gente vai usar... E eu posso substituir por pedacinho de frango. Frango, linguiça, né? É bem... Você vai mudando. E a base é a mesma. A base é a mesma. É um quilo de mandioca cozida e batida também. Isso, já tá cozidinha, batida, e assim bate também e cozinha ela no caldo de legumes, que é pra ter o sabor. Aqui eu acrescentei... 500 gramas de filé suíno, só um pouquinho, Flávia, pra gente passar, tá? 150 gramas de bacon picado, um litro de caldo de legumes, que justamente é pra cozer lá a mandioca, meia cebola picada e um fio de azeite, um dente de alho, já na panela. Um ovo, que é pra passar a carne, né? Pra fazer a milanesa. A milanesa. E uma xícara de farinha de rosca. Ela usa ainda um talo de alho poró, duas colheres de sopa de farinha de trigo, sal, pimenta a gosto e óleo pra fritar. A farinha de trigo também é pro milanesa. Não, a farinha de trigo vai entrar no alho poró, já falo já. Tá bom. Aqui tá o refogadinho, bacon, cebola e alho. Refogou, aqui já tá batidinho, a gente coloca o creme que também já tá processado no liquidificador, com certa sal e pimenta. Ok. Essa você também só colocou caldo de legumes sem sal, né? Sem sal. Porque ele já contém sal, a maioria. Hoje em dia tem até o zero, mas aí você corrige aqui. Aí o que a gente faz? Com o que é mais salgadinho. É, já dá um defumadinho. A gente tira esse crocantezinho. E aí eu trouxe também pra dar um crisp o alho poró. Então o que a gente faz aqui? Eu já deixei cortadinho o alho poró. Isso é legal aprender a fazer porque você vai usar em outros pratos. Sim, isso é muito legal. Não sei onde que eu tenho que ficar. Aqui, querida. Ó, já tá cortadinho. É isso, ó. Passa na farinha. Tira. Tirar da frente só pra gente ver o que você tá fazendo aí. Ó, bem rápido. Tá. E põe aqui. Isso vai ser... É só pra dar um toque. Isso. Esse é o crispinho que vocês estão vendo aqui na sopa. Isso, isso. Aí enquanto... E fica legal você pôr em outros pratos também. Fica bonitinho. Isso, é legal. A gente come com os olhos sempre, né? Dá um acabamento... É. Um acabamento diferente. Então agora a gente aqui já tá pronto. A gente vai empratar de novo do mesmo processo. É muito rápido pra fazer, né? Muito tranquilo, muito tranquilo. E você pode substituir, como ela falou, por linguiça calabresa. Deve ficar uma delícia. Por frango. É. E dá pra ir variando as suas sopas que aquecem demais nesses dias frios. Ah, você pode fazer uma quantidade maior e congelar. Ah, pode. Tanto uma como outra. Qualquer uma das duas você congela. Aqui. Legal. Olha como que eu vou fazer essa finalização. Tá. O crocantezinho aqui. Do lombinho. Da carne de porco. O crispy. E fica chique, né? É, fica bonita. As pessoas olham e acham, nossa, que difícil fazer. Ó, deixa eu dar uma escorridinha. Pode escorrer aí. Enquanto isso eu vou colocar o teu Instagram no ar. Se você quiser, você pode chamar a Flávia Itália aí na sua casa. Ela faz pequenos jantares, almoços, né? É uma chefe personal que atende inclusive colocando a mesa pra você, pra ficar tudo bonito. Vai ter um jantar, um almoço especial, é só chamar. Peraí, me chama que eu vou, né? Sai da rotina. Me chama que eu vou. Me chama que eu vou. Muito lindo aqui, ó. Muito obrigada. Ela trouxe, deixa eu mostrar aqui, até esse cantinho, ó. Mostra aqui pra mim. A Flávia arrumou, tá vendo? Os aspargos. É, não precisa muita coisa. Um guardanapo, uma florzinha. Mesmo aposta é carinho. Carinho pra ficar tudo bacana. E falando em carinho, eu preciso fazer um agradecimento hoje através do meu amigo Cocada, que é o nosso diretor de estúdio aqui, eu fiquei sabendo do trabalho do Bruno Dantas na Bahia. Salvador, né, Cocada? Ele está em Salvador. E eu falei, nossa, que lindo o trabalho dele. E olha o que ele me mandou de presente lá de Salvador. Meu Deus do céu, só precisa de um sol. Ô, Gabriel, acho que eu tenho que ir pra Salvador. Não vai dar. Te falei, uma semana de férias em Salvador. Porque, olha, eu já vou preparadíssima, já tô. Ó, eu vou com o Fábio Arruda. O Fábio gosta de arrastar, é, é, arrastar echarpes por aí. Eu vou com ele. Porque, olha que trabalho bonito, gente, que o Bruno faz. E ela é toda forradinha. Eu tô mostrando porque, ó, artesanato no Brasil tem que ser valorizada. E olha essa daqui, que fofa. Ainda com meu nome. Pode ser feito aí pra você dar de presente, viu? Ele tem Instagram? Tem? É isso, Cocada? Arroba Bruno Dantas? Leandro, Leandro Dantas. Leandro? É. Eu errei o nome? É, eu mando pra você depois. Ah, Leandro Dantas. Desculpa, Leandro. É Leandro Dantas. Leandro, muito obrigada. Eu adorei meu kit. Vai ficar aqui enfeitando também. Valeu, tá bom? Gente, o Fábio Arruda, ele foi visitar, é, antes da minha convidada. Primeiro, boa tarde, né? Mas, antes, Kelly, da gente conversar, eu quero mostrar. Porque muitas mulheres têm leite de sobra no período da amamentação. Eu fui uma que tive, eu doei muito pra banco de leite. Outras mamães sofrem pra conseguirem amamentar os seus filhos. Então, nada mais justo de quem tem mais doa esse leite materno pra uma mamãe que tá com dificuldade nesse início. Aí, a procura, né, pelo Centro de Pesquisa do Aleitamento e Banco de Leite Materno só tem crescido no Brasil. E o Fábio Arruda foi até o Banco de Leite Humano da Unifesp, aqui em São Paulo. Ele mostra pra gente agora e depois a Kelly vai mostrar como amamentar o seu bebê, com muitas dicas importantes. Mas, antes disso, ele mostra a importância do aleitamento materno. Fábio, bom dia. Olá, Cláudio. Nós estamos hoje num lugar muito interessante. É um centro de pesquisa sobre aleitamento e banco de leite materno. É aqui na Vila Clementina, em São Paulo. Existem outros pontos e é um serviço de grande utilidade pras mães. Um dado muito interessante. O Brasil é o maior em produção e armazenamento de leite materno para as devidas necessidades. Essa matéria, com certeza, vai informar e ajudar muitas mães. O que é exatamente um banco de leite humano? Bom, um banco de leite humano é um serviço especializado. Coletamos e distribuímos leites para os bebês prematuros. Se ela tem um excedente de leite, ela pode ser doadora. Ela passa por uma triagem em que a gente identifica essa aptidão. E aí a gente pode, inclusive, fazer a coleta de leite no domicílio. Agora, quando ela não tem leite, a gente busca resolver o problema dela. Então, se é um bebê que não pega corretamente, que tem dificuldade de extração, a gente vai fazer um trabalho com ela, uma orientação, identificar essa razão para que ela tenha esse leite para o bebê. E ela recebendo essas orientações, ela vai prever as possíveis dificuldades. Então, não impede que ela tenha dificuldade. Mas se ela está, por exemplo, tem dor para amamentar, então ela tem que saber que isso não é correto e buscar o serviço o quanto antes. Então, quando ela chega para a gente com essa dúvida, a gente identifica o erro e corrige. E aí ela pode atingir o objetivo do aleitamento que ela deseja. E olha, então você, mãe, não precisa se sentir envergonhada porque está com alguns problemas durante a amamentação ou porque você não faz isso por aptidão natural. Porque é assim, para isso existem centros como esse. Vamos dar uma caminhada por aqui e mostrar os serviços todos e como é produzido esse armazenamento, de que maneira ele é selecionado. Você me acompanha, por favor? Nossa equipe vai até a casa da doadora. Ela já passou por um processo de triagem, de avaliação, recebeu toda a orientação de como fazer essa extração do leite. E aí, semanalmente, a gente vai até a casa retirar esse leite. Então, ele chega aqui, a gente faz toda a identificação. Olha, ali a gente manda crua também. Isso. Então, ela faz toda a identificação do leite. A gente sempre tem esse rastreio, todo esse cuidado. Então, ele chega crua aqui. Algumas mães utilizam frascos inadequados por falta de orientação. Precisa ser um frasco comprado especificamente para isso. Mas de vidro com tampa de plástico. Só lembrar de tirar o rótulo de dentro da tampa, esteriliza e aí ela pode utilizar para armazenar. Então, no leite cru, ele fica armazenado por 15 dias. Até 15 dias que é a validar. Então, a gente orienta que ela combine conosco num prazo um pouco antes para dar tempo da gente fazer o planejamento do processamento. Aqui é uma sala de coleta. Então, essa mãe pode vir até aqui e fazer a extração. A gente tem o material já esterilizado. Então, ela pode fazer essa extração segura aqui e o leite vai diretamente para o freezer. Esta é a sala de processamento. Isso. Depois que a gente recebe o leite cru, a gente faz o planejamento. Quais são os leites que estão para vencer ou de prioridade para processamento. Então, o leite vem até aqui. A nossa sala de processamento. A gente tem todos os equipamentos utilizados para processar esse leite que inclui descongelar o leite para a gente fazer as análises. A gente vai identificar se tem alguma sujidade, off flavor, se tem um cheiro diferente que pode mostrar alguma alteração desse leite na coleta. E a acidez. Então, a acidez a gente também colhe uma amostra para fazer análise de acidez. Nessa capela, a gente faz a manipulação desse leite para evitar qualquer contaminação. Então, a gente tem muitos critérios de qualidade e de segurança alimentar que são seguidos conforme a Anvisa, a nossa rede nacional de bancos. Uma vez pasteurizado, chegando a 62,5 graus, ele permanece por 30 minutos, que é o tratamento térmico. A partir daí, a gente baixa a temperatura, então, nesse último equipamento aqui, o que é o resfriador. E aí, a gente termina o processamento do leite com a coleta de amostras para a cultura, identificar se teve alguma contaminação durante o procedimento, uma vez que o resultado saia todo negativo, então, a gente tem o leite pronto para ser distribuído. E aí, eu vejo aqui, gente, uma higienização do ambiente, tudo impecável, e temos o momento final, que é quando ele é armazenado. Temos a sala de armazenamento. Vamos até lá? A gente tem diferentes freezers aqui. Se tiver alguma restrição, aguardando ainda o resultado de exames, a gente separa para evitar qualquer risco de desencontro em relação à distribuição. Nós estamos aqui com a linda Cecília, filha da Carla, que está justamente no momento da amamentação, né? E a Carla vem aqui com qual finalidade? A Carla veio com uma queixa de dor para amamentar, né? Estava com as lesões dos mamilos, e aí veio buscar ajuda para que ela tenha uma amamentação tranquila. E aí, a orientação faz... Porque eu, por exemplo, como leigo, sei que tem aquela história que às vezes fica rachado, e aí dói, né? O mamilo e tudo isso, quer dizer... Tudo isso pode ser arrumado, consertado, feito da maneira certa para que o ato de amamentar não seja doloroso. Isso. Não é normal sentir dor, apesar de ser comum. E é muito frequente justamente porque é uma fase de adaptação, né? Da criança no peito. A gente pode, sim, mostrar para ela posicionamentos que permitam essa pega com a boca mais aberta, né? O lábio inferior virado para fora, e que ela possa amamentar com certeza, com tranquilidade e sem dor. Ah, que coisa boa. Olha, vale desejar muita saúde para a Cecília, uma vida linda, e que a Carla, com a boa orientação aqui do centro, vai fazer esse processo de alimentação de uma maneira muito melhor. A amamentação vai ser muito mais prazerosa dessa relação mãe e filha. Não existe alimento melhor para a criança. A lei de vaca é bom para o bezerro, não para o filho da gente. Nós vamos falar sobre a importância, continuar falando sobre a importância da amamentação. O mês de agosto foi designado pela Organização Mundial de Saúde como Agosto Dourado, simbolizando a luta pelo incentivo à amamentação. A cor dourada está relacionada ao padrão ouro de qualidade do leite materno. Mas, para as mamães de primeira viagem, existem muitas dúvidas ainda sobre quais os benefícios da amamentação para a saúde do bebê e qual é a maneira correta de amamentar. Por isso, nós vamos buscar a fonaudióloga e consultora internacional de amamentação, a Kelly Carvalho, para esclarecer todas as dúvidas sobre esse assunto. Aliás, foi o dia da Kelly na pauta, né? Foi, foi. Porque a Kelly Coca também, que é referência mundial, né? Quando o assunto é aleitamento materno. Agora, você me falava que mudou muita coisa. Mudou, mudou muita coisa. Primeiro, eu queria parabenizar por trazer esse assunto, por falar dos bancos de leite. A gente tem a maior rede de bancos de leite do mundo, Claudete. E, diferente do que as pessoas pensam, o banco de leite também ajuda pessoas que têm dificuldade para amamentar. Então, você pode ir até lá, é do SUS, você pode ir até lá e tem profissionais super capacitados para ajudar... Para te ensinar, né? Para ensinar a amamentação, sim. Tá. Agora, você me falava há pouco, enquanto a gente via a matéria, que se alimenta muito pouco bebê com o leite materno. Por que a mulher brasileira não está dando de mamar no peito para as crianças? Na verdade, assim, o Brasil é uma referência para a amamentação, né? A gente olha para o Brasil, lá fora, a gente é muito respeitado. Então, toda vez que vem um pesquisador de fora para cá, eles falam, nossa, é o Brasil. Porque a gente tem política pública que está marromeno, mas já ajudou muito e tal. Mas eu acho que a gente não sabe quem é um bebê. Quando a gente tem um bebê pela primeira vez, a gente romantiza muito. Então, você tem a ideia daquele bebê, né? Que eu brinco, é essa boneca aqui. Ela deita... Perfeitinho, paradinho lá. Ela dorme, ela não chora, ela fica três horas no berço e isso não é verdade. Então, tem uma frase que eu brinco sempre, que peito é comida, diversão e arte. Então, o bebê vai para o peito para comer, ele vai para o peito para dormir, ele vai para o peito para fazer cocô, ele vai para o peito para soltar pum e ele vai para o peito para ficar grudadinho com a pessoa que ele conhece. Ele precisa disso. Ele precisa de colo e peito. Na minha época, por exemplo, falava, não pega muito o bebê não, quando é pequeno, que você vai viciar, depois vai querer a sua cola. Isso estava errado, não estava? Está errado. A gente tem uma fase muito importante no pós-parto, que a gente deveria chamar de esterogestação. Que é terminar de gerar o bebê aqui fora. E o bebê, ele está muito mais relacionado com o que aconteceu no útero. Então, se vocês repararem um bebê pequenininho, ele tem espasmos. E esse espasmo, a sensação do bebê é que ele está caindo. Então, quando ele está no colinho, grudadinho, ele se sente confortável. E ninguém vai viciar no colo, gente. A gente vicia em amor, em aconchego, em se sentir protegido. Então, que bom que todo mundo se vicie em colo, né? Isso vai ser ótimo. E eu descobri aqui, tem uma amiga minha que falou, nossa, você está tão feliz que toda hora você fala que vai ser avó. Desculpa, eu estou feliz. Mas eu descobri que eu não tenho que meter o pedelo em nada, porque está tudo errado da minha época para cá. De quando eu criei a minha filha para os dias de hoje. Muita coisa muda. E na amamentação, o que mudou, principalmente? Eu acho que a principal coisa que mudou, e foi ótimo você falar do netinho, né? Do bebê, porque as avós têm uma influência muito grande mesmo na amamentação das suas filhas, né? Dos seus netinhos. E tem culpa também, fiquei sabendo, que a maioria dos bebês que pega bico, né? Que não se ajuda a mãe, é por influência da avó. É, tem pesquisas que mostram que... Mas assim, né, Claudete, a gente precisa pensar que às vezes é a única rede de apoio que aquela mulher tem é a avó. Então por isso que hoje é informação para as vovós aqui, vamos aprender. É, é. Acho que a principal coisa que mudou foi sobre a preparação, né? Tá. É, antigamente se sugeria, por exemplo, que as pessoas esfregassem o bico do peito. Nossa, ficava até doendo aquilo. Tomasse sol, fizesse topless, tomasse sol no peito, passasse pomada. Hoje a recomendação é não faça nada, 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 nada. Nada? Deixa o peitinho em paz na gravidez, porque depois ele vai ser muito ousado, né? Mas aí não vai rachar, não vai dar problema, né? O que racha e o que machuca, e a principal causa de desmame precoce é dor para amamentar. As pessoas desmamam por causa de dor. E a Kelly falou muito bem no vídeo, né, a outra Kelly, a Kelly Coca, que é normal, a gente... Na verdade é comum, mas não é normal, sentido... A gente tem pesquisas que mostram que mais de 70% das pessoas sentem dor no começo da amamentação. E senti dor por quê, então? Geralmente por conta de pega errada do bebê. A gente acha também que o bebê vai chegar sabendo mamar, que é instintivo, que é natural. Nós somos mamíferos, nós temos glândulas mamárias, mas nós somos atravessados pela cultura, pela família, pela sociedade que diz que seu leite é fraco, que o seu bebê tá mimado, que você não tem leite. Quantas pessoas aqui não escutaram, né, durante a vida? E ai, não, ninguém nessa família... Ai, parem, ele vai morrer se você continuar. Vai morrer. Você não tem leite? Não tem leite. Toda mulher tem leite? Não. Não? Não. E como faz para estimular o leite? A gente tem um número muito pequeno de pessoas que têm hipogalactia, que é baixa produção de leite. E eu acho importante falar sobre isso, né? Porque quando a gente percebe que eu tenho baixa produção de leite, geralmente é um bebê que não faz cocô, que não faz xixi, que não ganha peso, que tá constantemente muito irritado. Então, eu brinco que é montar um quebra-cabeça, atender um bebê. E ai, cerveja preta adianta? Não, não adianta, gente. Não tome cerveja preta. Pelo amor de Deus. Eu tomei tantas. Na verdade, o que adianta é estímulo na mama. Tirar leite, usar bomba, tirar leite. Como que se pega o bico? Dá pra você mostrar? Dá. Posso pegar o meu bebezinho aqui? Pode. Pega o bebê e vamos mostrar pelo menos isso, que eu quero que você volte ao nosso programa, que o tempo aqui é sempre muito curto. Mas me diga ai que as mamães querem ver. Eu peguei um bebê que já tá com a boquinha aberta. Tá. Eu vou colocar aqui meu peitinho, que eu acho que fica mais fácil pra mostrar pra vocês, né? Tem uma coisa que a gente aprende muito, que é colocar o bebê pra mamar. A gente faz o quê? Coloca o bebê aqui na dobrinha do braço, né? Aqui, ó. Aqui na dobrinha do braço. Essa é a posição de tomar mamadeira. Ah, é? Então eu coloco o meu bebê aqui, mamadeira. Ah, tá. E aí? Quando eu coloco o meu bebê no peito aqui, ele vai ficar muito alto. E a tendência do bebê muito alto é encostar o queixinho no peitinho dele. Então ele vai fazer isso aqui, ó. Tentem abrir a boca, vocês que estão em casa, você com o queixo aqui. Bem mais difícil. Não dá, é difícil. Então o que eu vou fazer? A primeira coisa é botar o meu bebê no meu antebraço. Ah, aqui e não aqui. E não na dobrinha, ó. E aí o que eu vou fazer? Eu vou direcionar o bico do meu peito para o nariz do meu bebê. E não para a boca. Olha que coisa mais maluca, né? Isso, fica meio de ladinho assim. Aqui? Porque na hora que eu direciono para o nariz, ó, a tendência do bebê é ele abrir a boca, encostar o queixo e pegar o peito. Posição que a gente quer do bebê, gente, é queixo encostadinho no peito e o narizinho do bebê bem livre. Outra coisa que todo mundo faz, fica puxando o peito para o bebê respirar. É. Não precisa. Se eu tenho um bebê que está bem posicionado, deixa eu ver se eu coloco esse peito, ó, ele está com o queixo colado e o narizinho livre. Então essa é a primeira sugestão. Às vezes segurar com a outra mão também a cabecinha do bebê, ó, então eu seguro a minha mama aqui em C, ó, ó. Tá. E eu trago o meu bebê até o peito, ó, eu mostro para ele onde é o peito, ó. Pegou, eu posso trocar e colocar o meu bebezinho no antebraço. Beleza. Outra coisa que mudou muito também era que antes falava, oferece um peito só até esvaziar. É. Esvaziam? Peito não esvazia, gente. Então como que você faz? Peito é fábrica. Então eu dou um pouquinho desse peito. E vira para o outro. Quando meu bebê começar a dormir, brigar, cochilar, eu vou tirar ele do peito, dou um beijinho, dou um cheirinho. Tem que arrotar. Faço um carinho. Não precisa arrotar. A avó me mata. Ó, estava tudo errado. A avó me mata. Não sei como a minha filha está viva. Bebê que mama no peito. De novo, o arroto veio de mamadeira. É. Bebê que mama no peito. Não precisa arrotar. Não precisa arrotar. E se ele pedir para arrotar, ele vai te pedir. Ele incomoda, ele fica... E aí a gente põe para arrotar. Aí você põe ele aqui e passa para o outro. Põe no outro peito, na mesma mamada. Agora, para que é isso daqui? Isso aqui é uma rosquinha, um donutzinho que a gente chama. Porque todo mundo fala que amamentar não dói, né? Mas geralmente no começo da amamentação, fica mais sensível mesmo. É normal. E aí para a gente proteger do sutiã, eu uso isso aqui, ó. Ah, isso é bom, hein? Coloca o sutiã em cima. E não pega o bico. Não encosta no bico. Dá para fazer isso aqui com paninho de boca do bebê. Sabe aqueles paninhos de boquinha? Mas hoje a gente já acha esse material aqui para comprar também. Chama rosquinha. Parece uma âncorazinha, né? Parece uma âncorazinha. E copinho? Deixa eu ver o que está escrito. Não preciso de bicos. De bicos. Lindo o meu copinho, né? Alguns bebês, gente, eles vão precisar de complemento, que a gente chama, né? Então, os bebês que não ganham peso, pessoas que voltam ao trabalho, por exemplo, né? A gente estava falando de legislação, de política pública. A gente fala que os bebês têm que mamar por seis meses, mas as pessoas têm licença de quatro. De quatro. Quem é CLT. Sim, porque senão nem tem. Se eu penso, por exemplo, numa manicure, numa faxineira que precisa voltar ao trabalho, ela às vezes volta ao trabalho com quatro. Numa apresentadora. Eu voltei com 15 dias. 15, 40 dias. 35 dias. E aí eu tenho um bebê muito pequeno. Mas é isso, né? A vida, a gente precisa brigar por política pública. Amamentar é bom para todo mundo, para o planeta, para a natureza. Diminuir lixo. Mas enquanto isso não chega, se eu saio e peço para dar mamadeira, adeus peito? Não é adeus peito tão literal, mas a mamadeira tende a causar uma coisa chamada desmame precoce. Tá. E o que eu faço, então? E aí eu tenho o copinho. Esse copinho, ele pode ser utilizado desde o dia 1 do bebê. É? Desde o dia 1, tá? Deixa eu virar aqui. Pronto. Desde o dia 1. Esse é um copinho que todo mundo tem em casa. Não precisa ser um copinho pequeno. Às vezes pode ser um copinho até um pouquinho maior. Eu vou colocar um pouquinho de leite aqui, seguir a orientação do pediatra, né? Porque o pediatra vai dizer quanto. Às vezes, dependendo do bebê, 50, 60, 70. De leite o quê? Não o leite dela? E eu posso tirar o leite. Ah, tira o leite e põe no copinho. Tira o leite, congela ou põe na geladeira. Tá. 12 horas na geladeira, 15 dias no congelador, nunca na porta. Na hora de dar para o bebê, eu pego esse leite que está aqui no meu frasquinho, ó. Tirei leite, botei aqui dentro. Frasquinho esterilizado. Congelei. Até 15 dias eu posso usar esse leite. Então, eu boto uma panela para esquentar, desligo o fogo com água, boto o meu potinho dentro. Banho-maria. Tá. Para ficar em temperatura... Sem fogo ligado. Sem fogo ligado. Ficou em temperatura ambiente, né? Não é para ficar gelado e não é para esquentar. Tiro, boto o leite aqui e vou dar para o meu bebê. Mas ele vai... Que ele não vai engasgar. Eu acho. Ele não vai... Eu brinco sempre que é eu engasgo, tu engasgas, ele engasga, nós engasgamos, vós engasgais, eles engasgam, né? É. O engasgo é um reflexo protetivo. Ele protege a gente. Mas o que é o problema? Um bebê mal posicionado. De novo, eu vou querer dar igual eu dou uma mamadeirinha, né? Tá. E aí, se eu tomar como adulta leite assim, eu vou engasgar. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou sentar o meu bebê no colo, posiciono o bebê e eu vou encostar o copinho no lábio inferior do bebê, ó. A língua fica livre. A mãe vai trabalhar, a filha deixou o leite e a avó vai dar. E a avó vai dar. Pois é, Claudete, toma. A avó vai dar. A avó vai dar. Vem cá, querido. Ó. Aí, põe assim. Eu encosto o copinho no lábio do bebê e aí você vai virar um pouquinho. Quando encostar o leite na boquinha do bebê, eu vou parar e vou deixar o bebê sorver como um gatinho. Então, o bebê fica com a linguinha, aqui a gente tem uma linguinha, ele vai com a linguinha lá dentro do copo, sorver esse leite dentro do copo. Certo. E vai tomar. Aí, mais um pouquinho. Mais um pouquinho. E é assim que se dá. E é assim que se dá. Não se coloca na mamadeira, senão vai pegar. Ou se colocar, saber que isso é um risco pra amamentação. A gente tem também a colher dosadora, que é mais um apetrecho que a gente tem. Que é pra dar também dessa forma. Também dessa forma, em qualquer idade. Sentadinho. Sentadinho. Vai lá. Aqui, o leite aqui. O leite vai sair. Encosta no lábio do bebê. Só um pouquinho, aviãozinho. Não. Nessa idade, geralmente, o aviãozinho não funciona muito. Não vai funcionar não, cara. E ter paciência, porque vai babar. Você vai filmar com seu netinho, você vai ver. Vai babar. Vai babar. Cai, derrama. É assim que o bebê aprende. Ok. Esse copo é um copo pra uma idade um pouco maior. Então, por exemplo, o bebê de três meses e meio, quatro. E olha a diferença. Eu tenho um copo aqui que tem bico mole. E eu tenho um copo aqui que tem bico duro. Isso é uma mamadeira disfarçada de copinho. Porque a indústria quer vender, né? Lógico. A indústria tá doida pra vender. Então, o que a gente faz? A gente vai dar preferência por esse copinho aqui. Que vai ter muita diferença do seio da mãe. Vai ter diferença. É isso. Eu quero algo que seja totalmente diferente do peito. Eu não quero competição. Porque a competição é desleal, né? E aqui dentro ele tem uma válvula, ó. E aí, o que eu faço? Eu vou tirar a válvula, ó. Tirei a válvula. Tirei a válvula. Quando eu tiro a válvula, vai sair... Vou tirar a tampinha aqui. Vai sair muito leite pelo buraquinho que tem aqui nesse copinho, ó. E aí, eu, adulto, vou segurar o copinho. E por que você tirou a válvula? Porque eu não quero que ele sugue. Ah, sabida. Não quero que ele sugue. Não quero que ele vicinhe outra coisa. Não quero que ele vicinhe outra coisa. E aí? Coloco na boca do bebê. Esse pode colocar em cima da linguinha. Isso. Aí eu vou virando e abaixando. Tá. Virando e abaixando. Esse pra bebês mais velhos. Vou levar você pra casa pra treinar. E tem mais esse último pra gente finalizar aqui. Esse aqui, gente, é uma coisa que a gente chama de relactação. Então, por exemplo, se a pessoa tem uma baixa produção de leite, se eu tenho um bebê que não tá engordando, se eu tenho alguém que não tá conseguindo amamentar, a pessoa pode colocar esse... Ó, é uma sondinha, vende em qualquer casa de produto hospitalar, e um potinho, ó. Coloquei leite aqui. Que pode ser leite humano, que a pessoa tirou, ou pode ser a fórmula, né? No caso de prescrição de fórmula. Fórmula é remédio, só ser prescrita. Eu vou encostar essa sondinha no bico do meu peito, ó. Aqui tem leite, ó. Sai o leite daqui, mas parece que é daí. Parece que é daqui. E a criança costuma pegar o peito. E isso faz a criança estimular mais a mama. O ideal é que isso aqui seja provisório, isso também tem risco. O bebê vicia no fluxo, porque ele é inteligente, então a gente pode dar um nozinho, por exemplo. Pra sair menos. Pra sair menos. Mas isso aqui também pode proteger a amamentação daquelas poucas pessoas que têm uma baixa produção de leite. Gente, eu quero que você volte pra gente continuar conversando, inclusive explicando por que mães que são mães adotivas conseguem amamentar, né? E você tem muitos casos disso, não tem? Sim, temos muitos casos de lactação induzida. É. Agora eu quero dizer pra vocês que toda quinta-feira há um grupo de amamentação gratuito na internet e você participa dele. Como é que é, Kelly? Eu moderno um grupo há cinco anos, eu e uma pediatra chamada Renata Lamano, minha parceira de trabalho. É de graça. Que horas? É duas e meia, quinta-feira. Vocês conseguem pegar lá na Lumos Cultural, que é a clínica onde eu trabalho. E toda quinta, duas e meia, de graça. E o Instagram lá é arroba? Lumos Cultural. Cultural, é de graça, é pra todo o Brasil, até fora do país, né? Pra que as mães se reúnam e falem sobre amamentação. Todas as quintas, 14h30, esse grupo de amamentação gratuito no Instagram. Arroba Lumos Cultural. Que é a clínica onde você atua. E o seu Instagram, qual é? O meu é arroba Kelly, com L só e Y, Carvalhote, com Tzinho no final. E sabe que a Kelly, ela é, assim, oferecida de presente? É. Tem uma mamãe grávida, você quer dar um presente. Ou no chá de bebê, quer dar um presente diferente. Você dá uma consultoria com ela. Pra quem vai ter o bebê, pra quem já tem o bebê, tá com trabalho aí pra conseguir amamentar, tá com dificuldade. Chama a Kelly. Me dê de presente que eu adoro. É ótimo. Nesse mesmo Instagram. E do Espírito Santo, acreditem vocês, Espírito Santo é uma terra linda, mas lá não tem time de futebol. Então, ela torce pro Flamengo. Uma vez Flamengo. É, uma vez Flamengo, é. Obrigada. Ela é especialista em direito previdenciário, participante aqui do time do Vou Te Contar, e tem novidades do INSS pra vocês. Olá, boa tarde, doutora Tatiana de Souza. Olá, boa tarde, Claudete. Tudo bem? Tudo bom. Olha, o legal, né, se a gente pode dizer assim, né, se a gente pode denominar assim, é que agora existe mais uma opção pra forma de solicitar a perícia médica, né, pra casos de auxílio-doença. Certo. Ela é considerada, como a gente diz aí, telepresencial. É importante o quê? A pessoa vai fazer o requerimento pelo meu INSS, como a gente vai ver aqui pelo vídeo, vai cadastrar, CPF, igual a gente já explicou outras vezes aqui, e vai ter lá a opção. Então, solicitar auxílio-doença, ali, ó, agendar perícia médica. E daí você, é importante o quê? Perícia inicial, ter neste atestado quantos dias a pessoa precisa ficar afastada. Porque nós temos encontrado a seguinte dificuldade, muitos médicos não colocam por quanto tempo tem que ser aquele afastamento. E tem que estar colocado. Tem que ter, porque o perito, coloca aí como se ele fosse um auditor, ele vai verificar, Ah, entendi, você quebrou a perna, o médico disse 180 dias pra recuperar, realmente, 180 dias e defere. Não, entendo que é 120, mas se não coloca, o perito não vai validar aquele documento que não tem um prazo. Já começa por aí, né? Exatamente. Já é invalidado por isso. Quando você for pedir o seu atestado médico de afastamento ao seu médico, peça pra ele colocar. Não precisa. Período de afastamento. No mínimo, o perito de afastamento. Além do nome completo, o CID, por que você está sendo afastado. E aí, se você tiver ressonância, laudo de tomografia, enfim, também juntar com esse atestado. Daí você vai pedir por essa perícia online, essa análise online. Se ela for indeferida, você pode já no dia seguinte marcar uma presencial. Só que se for pedir de novo online, é só daqui 90, desculpa, 30 dias que você pode pedir. Uma outra observação é que esta modalidade de pedido online, né, é só pra afastamentos até 90 dias e não cabe pra auxílio acidente do trabalho. Que é assim, você estava indo trabalhar e aí aconteceu alguma fatalidade ou durante o trabalho isso. É só pra doença mesmo, que foi afastado por alguma doença. Exatamente, cirurgia, enfim. E que não pode ser também por um ano, meio ano, nada disso. Até 90 dias. 90 dias. Até 90 dias. Mas já facilita. Nada impede de que... E no Brasil inteiro está funcionando já? Isso, nacional, meu INSS. Já está funcionando. Exatamente. E nada impede, por exemplo, você passa em nova consulta após os 90 dias e o médico renova. Aí é um novo pedido, tá? Tá. Aí você entra de novo. Não que não possa ter renovações do afastamento, porque não teve a cicatrização, enfim, não foi satisfatório. Mas é um grande avanço. É verdade. É como aconteceu na pandemia, né, aquele adiantamento, mas agora é um pouco diferente. E facilita a vida do segurado também, porque se está doente não pode ficar saindo, né, pra lá e pra cá. Pois é. Bom, vamos aos perguntas. Desculpa. Principalmente para os casos em que a perícia está demorando mais de 30 dias para ser marcada. E aí você fica muito mais tempo aguardando a análise, né? Tá certo. Quando tem a linha... E é ruim para o empregador, é ruim para o empregado que fica sem receber, o empregador fica sem o empregado, é ruim para todo mundo. Verdade. Vamos ver. Daqui a pouco a gente analisa se está funcionando na prática. Logo menos. Logo, logo. Tem perguntas do nosso público de todo canto do Brasil aqui para a doutora Tatiana de Souza. E não é diferente todas as vezes que ela vem. É que tem muitos casos aí em que a pessoa não consegue solucionar e às vezes nem consultar uma advogada. Então vamos lá. O Hildem Pereira é de Rurópolis. Olha que nome diferente de cidade. É lá no estado do Pará. Meu pai está com 59 anos, trabalha na roça, é agricultor, mas está com um problema muito sério na perna, que atrapalha muito trabalhar. Isso ajuda ele a se aposentar mais cedo? É difícil, né? Um problema na perna, ele não falou o quê? Ele não disse o quê. Mas vamos lá. Se aí você conseguir o auxílio doença, tem esse meio que a gente acabou de falar, então você marca presencialmente, leva o atestado, é importante ter o tempo de afastamento e a doença. Entretanto, como ele já está com 59 anos... E é agricultor. E é agricultor, consegue se aposentar por idade aos 60. Então veja aí há quanto tempo seu pai falta para completar os 60 anos e compensa às vezes já ir direto para a aposentadoria por idade, do que, sabe, fica ali, auxílio doença, marca perícia daqui seis meses, enfim. Às vezes é difícil marcar. É, então é melhor verificar o caso específico. Mas aí a gente já deu duas sinalizações, né? Ou pede auxílio doença, faz o cadastro. Ou vai para a aposentadoria direto, mas já pode pedir por idade. É, mas ele tem que completar 60, ela disse que tem 59. 59, ele disse. Agora, 59, mas pode ser que já esteja perto da minha sorte. Já pode pedir. Tem que completar 60. Ah, para pedir tem que completar 60? Ah, tomara que ele faça logo, né? É. Se não, vai para o auxílio doença e espera. A gente não sabe aqui. A Elisângela Oliveira é de São Paulo. Olá, bom dia. Eu gostaria de saber da advogada previdenciária, doutora Tatiana de Souza. Elisângela, se o cliente tiver duplo vínculo tarabalista quando se afasta pelo INSS, como funciona o pagamento? Ah, entendi. Perfeito. Dois empregos? Isso, dois empregos. É importante verificar se esse afastamento será para os dois empregos ou apenas para um. Se for para um dos empregos, o outro você vai continuar trabalhando e o INSS vai fazer o cálculo desse um vínculo. Se for para os dois, ele soma os salários de contribuição e calcula a média e você fica afastado. O Linda Círia de Mojú, adivinha? Pará, beijo para o estado de Pará e vindo a gente. Queria saber, como eu tenho um filho que faz tratamento de câncer e ele retirou um dos rins, se ele tem direito de se aposentar porque só recebe o benefício? Um benefício. Tá, ele não diz que benefício que ele recebe, quem é que recebe? É o filho que recebe ou ele que recebe? O filho dela. É o filho dela? É. Bem, aí se ele... E se ele tem direito de se aposentar? Porque ele só recebe um benefício. Eu acho que é auxílio-doença. É, se ele recebe auxílio-doença, o INSS vai avaliar, ele pode fazer um pedido na justiça de uma aposentadoria por invalidez. Mas no caso de rim, se ele perdeu o rim e faz hemodiálise aí três vezes por semana, já é considerado como aposentadoria por invalidez. Se procurar um advogado, ele consegue se aposentar, então? Tecnicamente, sim. Vai precisar ver os documentos que vão ser apresentados. Ok, linda assim. Corre atrás. A Malene de Minas Gerais diz que o irmão tem 56 anos, recebe pensão da mãe falecida, por ele ser portador de doença mental de nascença. Faz dois anos que meu pai faleceu. Eu gostaria de saber se ele tem direito às duas aposentadorias. Olha, tem sim, porque se ele já é incapaz desde o nascimento, tem direito sim à pensão do pai. Mas já recebe a da mãe. É, mas não tem problema. São benefícios que podem ser acumulados porque... Consegue receber. Consegue sim, vai e faz o pedido administrativo. Se ele for indeferido, você vai à justiça e acredito sim que vai ser concedido. Legal. A Laila também é de BH, Belo Horizonte, Minas Gerais. Boa tarde, tudo bem? Tudo, Jair? Bem, sou cega de uma vista. Consigo me aposentar? Já tenho pago 15 anos. Obrigada. Beijo, beijo. Olha, boa tarde. A perda de uma visão, eu não sei mensurar o quanto isso atrapalha no dia a dia, mas ela não te dá direito à aposentadoria em si. Você vai ter contagem diferenciada em razão até da recente lei aprovada, da visão monocular, enfim. Mas o INSS vai avaliar desde quando é isso e como vai contar esse seu tempo. Então, agora, o que eu posso te adiantar? Você sim tem direito a uma contagem diferenciada e apenas os 15 anos, sem saber a sua idade, eu não consigo te dizer o quão perto você está de conseguir ou não esse benefício. Mas consulte um especialista ou então complete essas informações. É legal que a doutora tenha todas essas informações. Bom para você que está querendo ou gravando agora uma pergunta para a gente ou escrevendo, não é? Exato. Porque a idade, o tempo e o que ocasionou. Porque o importante, assim, para a questão da deficiência, suponhamos que a pessoa se torne deficiente. Ela trabalhava em uma empresa e ela perdeu a visão. Então, o tempo, a partir do momento em que ela perdeu a visão, é dali para frente que é contado como especial. O anterior, não. Não. Então, aí é feita a contagem, enfim. Porque, às vezes, a pessoa acha que é todo o tempo e não é. E não é. Ah, o Seni Gomes é de Hortolândia, aqui no interior de São Paulo. Oi, oi, oi. Eu tenho 59 anos, vou completar 60 no dia 25 de novembro. Tenho 16 anos de contribuição do INSS. Quero saber se vou me aposentar com 60 ou 62? Este ano, 61 e meio. No caso dela, só quando completar 62, né? Ela vai fazer 60 agora. Ela vai fazer 60 agora. Esse ano é 61 e meio, o ano que vem é 62, então só quando completar 62. Completou, já pede. Se não, vai para 62 e meio. É. Tá? Vai só aumentando. O Deilson é do Mato Grosso do Sul. Olá, pessoal. Meu pai tem duas pontes de safena, problema de coluna, não faz a cirurgia, não pode fazer porque é de risco, tem 53 anos. Tadinho, tão novo, né, com tudo isso. Hoje ele tem um benefício do INSS que foi aprovado por três meses de pagamento e acaba agora no mês de agosto. O médico disse que está inapto para o serviço. Ele consegue se aposentar ou tem que dar entrada em novo benefício? Isso, é isso mesmo. Precisa, vai existir, vai precisar todo um, como a gente diz, um caminho até chegar na aposentadoria por invalidez. Será necessário renovar por algumas vezes esse auxílio doença, a não ser que o perito fale, olha, realmente aqui não tenho que fazer avalio pela aposentadoria por invalidez. Mas isso vai depender do perito, tanto na justiça, né, porque passa por uma perícia judicial como no INSS. Eu sugiro que vá prolongando o auxílio doença, porque eu ia até dizer numa resposta anterior, aposentadoria por invalidez, muitas vezes o valor é inferior ao auxílio doença. Às vezes a pessoa fica insistindo na aposentadoria por invalidez. Exatamente. Exatamente. E financeiramente ela não é interessante. Somente, assim, interessante entre aspas, né, com todo respeito, quando ela decorre de um acidente do trabalho. Nas outras modalidades, ela é feito um cálculo alitimétrico. Sabe a pensão que dá aquela diminuída de 50% mais 10%? É só para você ter noção do impacto que isso te traz. Às vezes é melhor ficar prorrogando ali o auxílio doença, que ela pode ser 30%, 40% superior a uma aposentadoria por invalidez. Ok, eu já volto, tá bom, doutora? Nosso programa está no finalzinho, mas ainda dá para fazer, que dê aula. É a Nelma. Boa tarde, Claudete. Oi, Nelma. Eu moro em Serra Talhada, Pernambuco. Gostaria de saber se conta diferente, se tenho... Gostaria de saber se conta diferente. Se tenho aposentadoria especial, por eu ter trabalhado em hospital psiquiátrico. A conta... Ela quer saber se esse tempo que ela trabalhou tem uma conta diferente. Sim. Boa tarde. Tem. O tempo especial até 2019, para as mulheres, ele é acrescido de 20%. Mas é importante o quê? Que tenha o documento fornecido pelo seu empregador, que se chama Perfil Profissiográfico Previdenciário, que nós chamamos vulgarmente de PPP. E lá vai constar que você estava exposto a agentes biológicos, enfim. E ele vai, sim, ser contado diferente na sua aposentadoria. Eu quero agradecer a participação da doutora Tatiana de Souza, especialista, advogada especialista em Previdência Social. Muito obrigada por fazer parte desse time, tá? Daqui a 15 dias ela está de volta e a gente continua com esse assunto. Um beijo, uma boa tarde, doutora. Boa tarde. E para vocês também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto